Oizinho! Mais um dia do Dezembro da Felicidade e hoje é dia de falar dos melhores livros do ano! Gente, recentemente eu cortei meu cabelo, eu não estou de bem com meu cabelo hoje, por isso eu vou ter que ficar com o penteadinho de princesa, que tá parecendo mais uma princesa que foi atropelada. Mas não vai ter jeito, tá? Vai ter que ser assim mesmo. Espero que não incomode muito vocês visualmente. Antes de começar o vídeo, quero te dizer que já tem vídeo de piores livros do ano aqui no canal. Vou deixar aqui em cima pra vocês irem assistir. Tá muito legal, tá muito polêmico e eu espero que vocês gostem. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir por lá que a nossa amizade continua de uma forma muito mais próxima, muito mais calorosa. E por lá eu posto look do dia, bem blogueira, posto dica de beleza, dica de leitura. Mostro tudo que eu tô lendo em tempo real e é muito legal tudo por lá. Então se você não me segue, vai seguir logo, pelo amor de Deus. Estou quase com 10 mil inscritos e eu quero colocar link no Stories, me ajuda. Eu fui separar a lista, né, dos meus melhores livros do ano e eu percebi que se eu fosse colocar Stephen King nessa lista, só ia ter Stephen King nessa lista. Por isso eu fiz um vídeo contando pra vocês todos os livros do King que eu li neste ano em ordem do pior para o melhor livro. Então se você quiser saber quais foram os melhores livros do King que eu li neste ano, vou deixar aqui também. E o vídeo tá ótimo, então neste vídeo não terá nenhum livro do Stephen King. E vamos começar que tem muito livro bom pra mostrar pra vocês. Foi um ano de leituras incríveis e eu quero dividir com vocês quais foram os melhores. Ah, não é em ordem de preferência, tá? Todos aqui são maravilhosamente maravilhosos. Em níveis iguais. Talvez um mais do que o outro e tal, mas não vou dividir em níveis. O primeiríssimo livro dessa lista é um que eu terminei de ler nesta madrugada, que acabou com o meu coração, que eu tô mal, que é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. E gente do céu, que livro foi esse? É o tipo de livro que dá um soco no estômago e mesmo assim a gente quer continuar lendo. Eu fiquei mal, eu fiquei comovida, eu fiquei com vontade de chorar, com vontade de vomitar, eu fiquei nauseada. É assim, uma coisa horrível. Esse livro, se você ainda não sabe, se você tá morando em Marte, não ficou sabendo da existência desse livro, Esse livro vai contar a história de uma sociedade distópica, onde as mulheres não são mais férteis e as que são viram aias e vão morar em casa de comandantes com suas esposas e elas têm que fazer sexo com os comandantes e dar o filho que elas engravidarem para essa família. E é uma coisa muito triste, ai meu Deus do céu. É uma sociedade em que as mulheres são reduzidas ao lixo, inclusive as mulheres dos comandantes, nenhuma é assim bem tratada, nenhuma mulher é, sabe, tratada com respeito. É uma sociedade muito triste e caramba, quando você começa a pensar que tem muita coisa aqui que não é diferente da nossa realidade, puta merda, foi um soco no estômago. Mas foi um livro incrível, favoritadíssimo, sei lá meu, sei lá. Outro livro maravilhoso que li neste ano de 2017 foi Boneco de Neve do Ionesbo. Eu já li O Leopard dele também, mas infelizmente não entrou para essa lista, foi um livro muito bom, mas só. Esse livro aqui foi incrível, ele é um policial, assim, maravilhoso, eu achei sensacional. A gente vai conhecer aqui o detetive Harry Hall e ele vai contar, e ele é, assim, um detetive fantástico, que todo mundo procura nas situações mais difíceis. E ele recebe a missão aí de descobrir quem que é o assassino do Boneco de Neve. O Boneco de Neve, né, o assassino é o Boneco de Neve, que tá matando mulheres e ele deixa os bonecos de neve ali pra mostrar que foi ele que fez. É uma história fantástica que chega... Assim, você começa o livro lendo, gostando, ok. Mas chega num ponto que você fica tão desesperada pra saber o que tá acontecendo, que você não consegue parar de ler. Eu li ele, assim, em uma tarde, porque eu tava muito envolvida com a história. Foi numa tarde que eu estava bem vagabunda mesmo, não tinha nada pra fazer. Fiquei lendo a tarde inteira, foi uma leitura incrível. E é aquele tipo de livro que passa pra gente a sensação do que que tá acontecendo, sabe? Tanto que acontece num lugar que tá nevando e eu fiquei com frio lendo, sabe? Eu fiquei com essa sensação de gelo, de frio. E quando eu lembro, eu tenho, assim, lembranças escuras, com neve, com frio. É muito bom quando os livros fazem isso comigo. Eu amo. Outro livro fantástico que eu li nesse ano que não poderia faltar nessa lista é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Se você acompanha o Booktube, você já ouviu falar desse livro muitas vezes, que o Booktube inteiro leu. E com muita razão, porque esse livro é incrível. Ele é nacional, de um autor nacional. E eu fiquei muito orgulhosa de ser um livro tão fantástico, policial, e de um autor nacional que tá começando, assim. Esse foi, eu acho, o primeiro livro dele, não tenho certeza. Mas é incrível, vai contar a história de serial killers também. Como vocês sabem, eu amo esse tema. Eu sou psicopata mesmo. Amo esse tipo de história. Eu amo policial, eu amo serial killers. E, gente, essa história é tão bem amarrada, tão bem trancadinha, assim. E o final me deixou, assim, com vontade de ir na casa do Gustavo Ávila, dar um soco na cara dele pra ele me explicar o que aconteceu com esse final aqui. De tão bom que foi, sabe? Aquele final que te deixa, assim, meu Deus, maravilhoso. Esse provavelmente foi, assim, um top 5... Ah, não. Eu falei que eu não ia colocar em ranking. Mas esse aqui, eu acho que é o melhor livro do ano. Junto com It e a Coisa, que tá aqui, que não tá no vídeo, né? Porque é do Stephen King. Eu acho que esse aqui foi o melhor livro do ano. E é... Precisamos falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. E, cacete, meu Deus, esse livro foi tão visceral. Ele me pegou tão forte. Ele vai contar mais uma vez a história de um psicopata, porque eu realmente gosto desse tema. E... Meu Deus, é uma criança, né? Um menino de 16 anos, que faz uma chacina na escola dele. E a gente vai ter o ponto de vista da mãe dele. E é tão real. É tão doloroso. A gente sente tanto o que essa mãe tá sentindo. Que ela fica, meu, ela tem momentos que ela odeia o filho. Tem momentos que ela ama demais. E isso me tocou muito. É uma narrativa muito crua, muito verdadeira. Não tem censura. Tudo ela fala mesmo na nossa cara, assim. Ela dá um soco na nossa cara, assim, um atrás do outro. Eu chorei muito com esse livro. Me marcou muito. Eu li em janeiro. E até hoje, ele... Quando eu lembro, eu tenho vontade de ler de novo. Porque é o tipo de livro que merece releitura, sabe? Toda vez eu acho que a gente for ler, vai ser, assim, uma nova descoberta. É um livro fantástico. E se você gosta desse tema, eu super indico. Eu não indico pra todo mundo, porque é um livro bem forte. Mas se você gosta, se você tem estômago forte, você vai gostar muito. Outro livro incrível, maravilhoso, sensacional, cheiroso, bonito, lindo, deste ano é Nosferatu, do Joe Hill. Que é quem? Filho do Stephen King. Porque aqui, gente, a coisa maravilhosa de família. Se você assistiu o meu livro... Se você assistiu o meu vídeo de piores livros do ano, você viu que lá tem um livro desse autor também. Mas em contraponto, temos um livro aqui dele, no melhores do ano, gente. Nosferatu foi um livro sensacional. Tem um humor diferente, peculiar, muito bom. É um livro de terror. Eu não achei terror, não achei terror mesmo. Mas eu gostei muito. Ele conta a história de uma menina que ela consegue ir pros lugares. Ela pensa no lugar e ela meio que entra numa ponte e ela tá nesse lugar. É um terror fantasioso, assim, um terror fantástico. E eu gostei muito desse elemento da narrativa, assim, que as coisas acontecem. E as pessoas meio que ok que as coisas estranhas estão acontecendo, sabe? Tem uma coisa de perseguição nesse livro. Tem uma... O vilão... Eu esqueci o nome dele. O Charles Manx. É sensacional. Eu amei o vilão dessa história. Ele é muito vilão mesmo. É um livro que marcou meu ano. Que eu lembro... Quando eu lembro dele, eu lembro de onde eu tava, o que eu tava fazendo. É o tipo de livro que te diverte. E ele é bem grandão. Ele tem 600 páginas. E mesmo assim, é uma narrativa que flui, que corre. A escrita do Joe Hill me ganhou. E amei esse livro. Outro livro maravilhoso, gente. Maravilhoso desse ano. Que foi uma surpresa. Eu comecei a ler sem esperar nada dele. E de repente foi sensacional. E é A Verdade Sobre o Caso Harry Kabbert. Que é simplesmente maravilhoso. É o livro que mais me deu tapa na cara nesse ano, assim, de plot twist, sabe? Por exemplo, eu tava lendo aqui, aqui jurando que A mais B igual a C. E de repente ele te mostra que A mais B igual a 250 e 38. Entende? É assim, e é o tempo todo isso. Você tá jurando uma coisa. Aí acontece plot twist, muda tudo. Aí você tá jurando outra coisa. Aí outro plot twist. É muito, muito bom. Eu não sei se é um thriller, se é um policial. Eu não sei qual que é o gênero, assim. Mas é entre policial e thriller. A gente vai conhecer um escritor que parou, não consegue mais criar nada. E ele vai passar um tempo com o cara que é tipo o mentor dele. Que é o Carrie Kabbert. E ele descobre que esse cara tá meio que envolvido numa história de assassinato. Uma coisa muito louca. Vocês vão ver. É maravilhoso. Eu super recomendo. E esse eu recomendo pra todo mundo. Não é muito forte, assim. Não tem cenas muito grotescas. Mas é muito, muito bom. Eu amei demais. E tô doida pra ler o próximo livro desse autor. Outro livro maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que ganhou o meu coração. Eu fiquei muito envolvida com a história. Eu me identifiquei muito com a personagem principal. E é Delirios de Consumo da Beck Bloom. Quer dizer, de Beck Bloom. Da Sophie Kinsella. Infelizmente eu não ando tendo boas experiências com a Sophie Kinsella. Até agora eu só gostei desse livro dela. Eu li Fiquei com seu número. Eu li Lembra de Mim? Alguma coisa assim. E não gostei. O segundo de Beck Bloom eu gostei mais ou menos. Então eu não tenho um bom histórico com a Sophie Kinsella. Mas esse livro aqui é tão maravilhoso. Que entrou, sério. Assim, melhores do ano mesmo. Eu me diverti muito. A Beck Bloom é uma personagem incrível. Ela é muito verdadeira. Ela é muito sincera. Eu me identifiquei muito com ela. Porque ela é muito extrema. Ela é muito doidinha. Desesperada. Desengonçada. E é maravilhoso, cara. É muito melhor do que o filme. Se bem que eu amo o filme também. Amo. É um dos meus filmes preferidos. E eu super indico, cara. Se você gosta de se divertir, dar risada. O tipo de livro que não vai te acrescentar em nada. Mas vai te divertir muito. E você vai amar os personagens. Você vai torcer pela Beck. Apesar dela ser um tanto quanto idiota. Você vai torcer por ela. E é o que acontece comigo nesse livro. Eu amo a Beck Bloom. O próximo livro que foi um dos melhores do ano. É Até Você Ser Minha, da Samantha Hales. Esse livro é um thriller psicológico. Que vai contar a história de uma mulher grávida. Que contrata uma babá, assim, pro futuro. Pra cuidar dos filhos que ela já tem. E pra cuidar do bebê que tá vindo. E essa babá é estranha. E é tudo muito estranho. E acontece coisas muito estranhas. E, meu Deus. Esse livro foi um livro que a hora que chega no final, assim. Que acontece aquela reviravolta. Eu quis voltar e ler de novo. Pra ter certeza que era aquilo que eu tava lendo. Eu li, acho, umas três vezes a mesma página. Pra ter certeza que era aquilo. E eu fiquei embasbacada. Que eu não tava esperando de jeito nenhum. Que o que aconteceu aqui iria realmente acontecer. Foi uma das minhas primeiras leituras do ano. E uma das melhores. Eu fiquei... Nossa, amei muito. Eu quero ler mais dessa autora. Não sei se ela tem mais livros publicados no Brasil. Vou atrás dessa informação. Mas, gente. Eu achei sensacional. Sério, sensacional. E por último. Mas definitivamente. Não menos importante. O livro é... Um Estudo em Vermelho. Do Arthur Conan Doyle. Do meu amor maravilhoso Sherlock Holmes. Eu comprei agora na Black Friday. Vou deixar aqui pra vocês verem o meu unboxing. Que o box do Sherlock Holmes. Que é uma coisa que eu desejava há muito tempo. Eu li já os dois primeiros romances. E o primeiro. Que é Um Estudo em Vermelho. É sensacional. Pra quem gosta da série Sherlock. É incrível o conto. Porque é igualzinho o primeiro episódio da série. Claro que é a série que copiou o livro. Né? Óbvio. Mas eu achei que é muito real mesmo. É muito igual. E eu amei. O Sherlock é um personagem que eu amo. Eu adoro a ironia dele. Eu adoro o jeito que ele... Que ele lida com as coisas. Adoro como ele é... Sabe? Tipo, ele joga as coisas na cara. E o Sherlock dos livros é mais leve do que o Sherlock da série. E eu gosto muito, muito dele. Eu fiquei apaixonada por essa história. Quero terminar de ler todos os livros, né? Que são quatro do box. Eu quero ler tudo. Não sei se eu vou conseguir ler no ano que vem. Porque é um tipo de... É uma coisa assim que como são várias histórias dentro do mesmo livro. Você vai ler aos poucos, sabe? Você não vai sentar e ler esse livro de uma vez. Até porque fica um pouco cansativo. Então, agora eu tenho que ler As Aventuras do Sherlock Holmes. Que são contos. Tem vários aqui no final do livro. E eu quero ler. E ai meu Deus. Sherlock Holmes é muito maravilhoso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim. Se inscreve no canal. E meu Deus. É muito legal estar aqui fazendo essa retrospectiva dos melhores do ano. Gente, meu Deus. Amanhã eu vou contar pra vocês todos os livros que eu li em 2017. Então, já fica aguardando amanhã, meio dia, que vai ter este vídeo. Tô soltando spoiler mesmo. E aguardo vocês aqui amanhã. Se você gostou, se inscreve. Dá o like. Isso aí. O Dezembro da Felicidade, infelizmente, tá acabando. Dia 31 é o último dia. Mas fiquem tranquilos que tem muita coisa boa vindo por aí. 2018 vai ser um ano incrível pra gente. Já estou muito ansiosa pra todos os projetos que eu estou pensando e planejando. E é isso. Muito obrigada pela companhia. Beijo enorme e tchauzinho.